Oh, amor é Jesus, aleluia! Oh, amor é Jesus, aleluia! Se a luta da pobre de grande Se dá bochada, lei e espinho E só encontra no erro Seguros do caminho Se nada pra você dá certo Só vida é um grande mar deserto E tudo que você sonhou Ainda é incerto Não tem rosto que Deus adora Bendito trazendo vitória Mudando rumo da tua vida E dá pra uma nova história Eu vejo a grande infestade Tomando outra direção É Deus que está chegando E cada vez saiu Chegou outra vez O que você buscava Até chegou Pois Deus que está chegando Pois quando o sofrimento Acabou Agora o seu coração O vencedor Chegou outra vez Adeus, a sofrimento e a solidão A luta do céu A luta da pobre de grande A luta é mais difícil Só vida é mais difícil Só vida é um grande mar deserto E tudo que você sonhou Ainda é incerto Não tem rosto que Deus adora Que Deus adora Bendito trazendo vitória Mudando rumo da tua vida Nada é uma nova história Eu vejo a grande infestade Tomando outra direção E Deus que está chegando Da tua bênção Chegou pra ver O que você busca Já chegou Pois quando o sofrimento Acabou Agora o seu confesso De vencedor Chegou pra ver Até o meu sofrimento E a solidão A luta foi difícil Mas chegou o fim Pois quando o sofrimento Acabou Agora o seu confesso De vencedor Chegou pra ver Até o meu sofrimento E a solidão A luta foi difícil Mas chegou o fim Pois quando o sofrimento Chegou pra ver 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 Chegou pra ver